Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do ProFacts Podcast. O episódio de hoje foi gravado no Parlamento, onde tivemos a oportunidade de ouvir e conversar com o João Coutrinho de Figueiredo. O João é o Presidente da Iniciativa Liberal e foi eleito deputado pelo partido nas eleições legislativas de 2019, tirou a licenciatura em Economia, Finanças e Contabilidade na London School of Economics e o MBA em Administração, Negócios e Marketing na Universidade Nova de Lisboa. Em 2006 foi CEO da Indúntrica Fés e Compal, Sins a Private Holding no ano 2009 e a Direção-Geral da TVI de 2010 a 2011. Foi ainda Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016 e Partner da Jason Associates até 2018. Sem mais demoras, muito obrigado João pela participação e esperemos que gostem do episódio. Vou trazer-vos hoje uma opinião minha e as razões pelos quais eu achei este um dos livros que mais me influenciou na vida, ou pelo menos exatamente nos últimos anos. The Righteous Mind de Jonathan Haidt e já me disseram que não é uma escolha muito óbvia para um político em funções, mas isso talvez seja de quem não saiba exatamente o que é que é um político liberal e com que coisas ele se deve preocupar. E é óbvio que um político quer mudar a sociedade e nesse sentido tem uma preocupação com a sociedade como um todo, mas sabe que só pode funcionar se perceber como é que cada uma das pessoas encara as escolhas que faz da sua vida e como é que cada indivíduo toma as suas decisões. Portanto, eu costumo dizer às vezes, exagerando um bocadinho, mas não muito, que só há duas coisas que nos devemos preocupar enquanto políticos liberais, que é como é que funciona cada cérebro de cada pessoa que poderá ser nosso eleitor e de como é que funciona o cosmos como um todo, ou pelo menos o planeta Terra. Portanto, ou as coisas de muito alta magnitude ou as coisas à base individual, porque é de indivíduo a indivíduo, vontade a vontade, que nós entendemos a política e é também a medida daquilo que nós queremos fazer a termos políticos. Se o que nós fizermos não representar para pessoas em concreto, indivíduos em concreto, melhoria da sua situação, melhoria da sua vida, melhoria do seu estado de bem-estar, não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Portanto, eu espero que isso explique porque é que não venho para aqui com um tomo sobre o liberalismo ou com instituições políticas muito grandes, até porque este acontece que é das várias coisas que se podia ler sobre ciência, que no fundo isto é um livro de um cientista, o Jonathan Haidt é um americano, tem 57 anos, por aí, ensina hoje em dia uma cadeira de ética de negócios na Universidade de Nova Iorque, na Escola Stern de Negócios, mas é um psicólogo de formação. É um psicólogo que começou por se considerar um psicólogo moral, disciplina que eu confesso que na altura nem sequer sabia que havia, que era uma das subescolas dos psicólogos comportamentais ou sociais. Portanto, o que é que o Jonathan Haidt faz? Faz, no fundo, uma extrapolação de um conjunto de matérias que foram objeto do seu estudo para comportamento político. E o subtítulo deste livro é, curiosamente, porque é que pessoas boas, good people, não se conseguem entender sobre política e sobre religião. E, no final, daquilo que eu for apresentar, se vocês, se calhar, percebem melhor, onde é que ele está a querer chegar. E, basicamente, o livro está dividido em três partes e as três partes constituem o argumento de Jonathan Haidt neste livro, que eu recomendo, vivamente, que encontram e leiam e releiam. A necessidade que eu tive de voltar a olhar para isto agora, para este podcast, é uma boa confirmação daquela coisa que costumo dizer, de que não há livro que merece ser lido uma vez, que não merece ser lido duas. Porque, de facto, eu fiquei com muita vontade de voltar a ler o The Wretched Mind de Jonathan Haidt. Qual é a teoria dele, então, em cada uma das suas três partes? A primeira é que a moral e a moralidade, portanto, a nossa noção do que é certo e o que é errado, do bem e do mal, não é uma construção puramente social, nasce connosco, é inata em boa parte. Como não é uma noção nada fácil de aceitar só assim, ele dedica os primeiros quatro ou cinco capítulos a descrever as experiências e o trabalho que fez para exemplificar exatamente o que quer dizer com isto. E, em concreto, de que as emoções, que é uma das componentes das intuições morais, aquelas coisas que moralmente nos repugnam ou atraem à partida, vêm antes do raciocínio moral que temos sobre elas. Portanto, ele constrói uma série de histórias, a maior parte dos estudos são baseados em histórias, em teorias de Durkheim e de Kohlberg, mas com outras técnicas bastante interessantes, lêem o livro que está lá tudo bem explicado, embora não seja denso do ponto de vista académico, e o que, basicamente, das histórias é... solicitam reações da parte das pessoas, as pessoas acham as situações descritas nas histórias moralmente positivas ou negativas, mas não conseguem explicar o que. E, portanto, há razões mais profundas, mais intuitivas, mais emocionais, se quiser, pelas quais as pessoas já têm essa moralidade predisposta. Portanto, essa era a primeira... a primeira parte do livro tem muito a ver com isso. A segunda é de que, tipicamente, todos os que estudavam a moralidade até ao fim do século passado tinham duas grandes dimensões em que a moralidade se estudava. Aquilo que estava certo ou errado dependia um bocadinho do mal ou do bem que fazia uns aos outros. E a moralidade também tinha, em determinadas situações, em muitas situações, isso cai na política, na maioria das situações, muito a ver com a justiça ou a injustiça que era gerada. Portanto, havia estas duas dimensões. E o trabalho que ele faz, juntamente com mais uma série de outros académicos, vem demonstrar, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista estatístico e quantitativo, que há mais dimensões à moralidade do que essas. E, com base nesses dados, constrói aquilo que já é conhecido como a teoria das fundações morais, que ele começou por ter cinco fundações. Portanto, das duas que inicialmente se consideravam quase exclusivamente representativas das escolhas morais que o ser humano tem que fazer, que era o tal cuidar versus causar dano ou a justiça versus a injustiça ou fazer batota, juntaram-se a essas outras três, a saber, o eixo lealdade-traição, o eixo autoridade-suppressão e o eixo pureza, que ele trata por santidade, degradação, poderidão, se quiser. Portanto, está muito bem comentado no livro o que é que eu quero dizer com isto. Interessantemente, ele descreve também uma evolução que as suas experiências foram tendo, e do trabalho, mais uma vez, quer qualitativo, quer estatístico, e, às tantas, percebe, especialmente quando começou a graficar os resultados que estava a ter com as orientações políticas das pessoas que tinham sido sujeitas às experiências, que há uma interpretação muito diferente do eixo justiça-batota, justiça-injustiça, conforme as pessoas só se situavam mais à direita ou mais à esquerda do espectro político. Para alguém, essencialmente, de esquerda, a justiça era uma questão quase sinónima de igualdade, para alguém mais à direita, a justiça era muito mais sinónima de mérito, de a pessoa tem aquilo que merece ter. E porque estas duas interpretações de justiça são, em alguns casos, até incompatíveis, ele decidiu juntar, mais tarde, uma sexta fundação à teoria, que era a fundação da liberdade versus opressão, que era para tirar qualquer, porque ele refere, e não só refere, demonstra de uma maneira muito clara uma coisa que eu sei que é verdade, muitos das pessoas que estão connosco no Instituto Liberal sabem que é verdade, mas não é dito de vez suficiente e, provavelmente, não é acreditado assim para muitos. Que é, só é possível ter uma sociedade muito igualitária com opressão e, quando há muita liberdade individual, é quase impossível garantir igualdade de destino final, igualdade observável, digamos assim. Portanto, em igualdade e liberdade há, de facto, uma tensão. Há, de facto, uma tensão. E uma das escolhas políticas importantes, político-filosóficas importantes, é uma pessoa saber qual delas prevalece em caso de acontecerem esse tipo de dilemas. Portanto, isto era a segunda parte do livro, a descrição de como é que chega, e como é que se fundamenta a teoria das fundações morais. E uma terceira parte, é que o J.N. Height acho que tenta mesmo fazer um ponto político com este livro. Por isso é que eu acho interessante colocar um livro de um psicólogo, um livro, supostamente, quase científico, e trazê-lo aqui para a escolha de um político, que é, tenta mesmo explicar porque é que é mais difícil, por exemplo, porque, primeiro, porque é que é difícil entendermos. Ele escreve o seu próprio livro como ser um livro como, eu quero perceber com este livro porque é que é tão difícil as pessoas entenderem-se. quando são pessoas de bem, quando são pessoas inteligentes, e mesmo assim têm dificuldade de entenderem-se, sobretudo na esfera política e na esfera da religião. Então, nesta terceira parte, ele tenta criar as bases de uma, o que ele chama, desacordo construtivo. E que diz que, ao mesmo tempo que a moralidade nos serve para unir, nos serve para definir em que grupos é que nos sentimos confortáveis, porque têm as mesmas regras morais que nós, também nos serve para cegar, porque nos torna surdos e cegos àquilo que são as crenças morais, os valores morais dos outros grupos. E isso é simultaneamente algo que o ser humano precisa, pertencer a um grupo, sentir uma unidade, e aqui baseado numa moral, e ao mesmo tempo tem que estar aberto à evolução que esse grupo tem que ter e às crenças dos outros. Ele tem uma expressão muito interessante, é que nós somos 80% primatas e 20% abelhas. O que é que isto significa? Somos individualistas porque competimos pelas oportunidades de comer, de procurar, de pregredir, e de deixar a nossa cena genética, mas ao mesmo tempo temos a profunda convicção, enquanto primatas desenvolvidos, que sem colaboração não vamos a lado nenhum. E temos exemplo após exemplo de que só as unidades mais colaborativas e cooperativas é que prosperaram na história. E desse ponto de vista, temos muitas situações onde sabemos que nos temos que comportar como com leias. E, portanto, uma das características da espécie humana mais notáveis é esta capacidade de oscilar entre os dois registros, explorar intensa, voluntariamente, com outros, e depois comportar-se em defesa do seu interesse próprio, quando não necessita tanta colaboração. E é nesta parte final que ele estabelece um parlado muito interessante, que eu acho também politicamente relevante, e que corresponde à nossa experiência empírica, penso que todos nós aqui, que é de que, das seis fundações morais que eu há bocado referi, as pessoas que se posicionam mais à esquerda dão imenso valor a duas, nomeadamente à da justiça e à do cuidar, e relativamente pouco às outras quatro. Enquanto as pessoas que se posicionam mais à direita dão um valor equivalente a quase todas as seis. O que significa que é mais fácil construir uma mensagem que empela a alguém que tenha uma personalidade com tendência para uma moralidade mais à direita, é mais fácil construir uma história que seja apelativa do que à esquerda. E, mais interessante que isso, é mais fácil alguém que tenha uma moralidade inspirada por uma propensão à direita de perceber as preocupações de quem está à esquerda do contrário. O que talvez justifique porque é que nos últimos 30 anos temos muito mais fenómenos de arrogância intelectual, de fechamento intelectual, de incapacidade de ouvir os outros, tentativa de impor regras e costumes à esquerda do que propriamente à direita. Portanto, aquilo que no passado se diziam que as sociedades mais autoritárias, mais intervencionistas, mais controladoras do indivíduo, eram conotadas com a direita, nos últimos 30, 40 anos, isso é quase a exceção. São os grupos e as sociedades e as entidades ligadas à esquerda que tentam controlar o pensamento, o comportamento, o que se pode e não pode fazer, o que se pode e não pode dizer, o que é correto, incluir e excluir. E essa superioridade moral que, em tempos, a esquerda poderia dizer que tinha ou que poderia achar que tinha, hoje em dia perdeu-se completamente e acho que está em risco até de se virar ao contrário. Portanto, por tudo isto, recomendo vivamente, vivamente, The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Saio em 2012, não está traduzido em português, mas tem um inglês bastante fácil e darão por bem prévio o vosso tempo, The Righteous Mind de Jonathan Haidt. E foi por isso que eu trouxe este livro aqui hoje. Muito obrigado. E é engraçado que o Jonathan Haidt, eu depois de ver isto tudo, achei que ele era de direita, mas, afinal, ele era de esquerda e, depois de acabar o livro, considera-se de centro. Exato. Ele faz um grande esforço para não se comprometer. Como explicou aí bem, o Jonathan Haidt não acredita na teoria do racionalismo e propõe, como outros fizeram antes dele, que os seres humanos tendem a formular as suas ideias e opiniões em duas fases, sendo que a primeira é a tal intuição e a segunda o raciocínio estratégico. Ou seja, nós sentimos primeiro de uma certa forma e só depois é que procuramos a razão, uma razão de forma a justificar esse sentimento ou ideia. O Jonathan sente que, como escreveu David Yu, uma razão é a escrava das paixões e que a política acaba por ser apenas uma competição, como quem diz, para ver quem desenvolve melhor argumentos para as suas paixões ou, de certa forma, apela às induções dos outros? Eu faço um bocadinho de ambos, mas também assento a sua opinião naquilo que é mais recente na pesquisa que é feita. Portanto, o Height declara-se herdeiro, digamos, da teoria do Hume, desse nativismo, digamos assim, mas não aprofunda muito porquê e há gente que o fez. Há um artigo que eu gosto de citar de um estudioso de Caltech, suponho, acho que é da Caltech, chamado Colin Kammerer, também podem ver, chama-se qualquer coisa como Neuroeconomics, How Neuroscience Informs Economics. É muito interessante o artigo. Parlando dos aspectos de base, de fundacionais da economia, de comportamento, de behavioral economics, para além disso, tem uma demonstração cabal de que, de facto, nós tomamos as decisões antes de ter tempo de pensar nelas. Mais, ele distingue perfeitamente aquilo que são decisões de uma intenção, de decisões de uma ação. Ou seja, para dar um exemplo que toda a gente percebe, há uma diferença grande entre eu fazer uma lista de resoluções de ano novo, em que eu chego a 10 coisas que me comprometo a mim próprio a fazer durante o ano civil que vem, e aquelas que eu efetivamente executo. Portanto, quando chega a abrir, de facto, das 10, eu estou a fazer duas. E a diferença entre as que eu faço e aquelas que não faço é que a decisão de fazer a lista foi racional, tudo o que eu decidi fazer, escrevi o que ia fazer e comprometi com mim próprio o que ia fazer, faz sentido. Eu vou, de facto, fazer dieta, vou passar a aeroginácia, eu vou passar a não insultar ou perder a cabeça sobre os meus adversários políticos, eu vou visitar mais os meus pais, eu vou dar um belo exemplo, tudo isso. Faz todo sentido. No entanto, aquelas que eu faço têm que ter uma natureza diferente. E o que ele justifica, justifica até cientificamente, porque este artigo que eu estou a citar é científico, estou com todas as experiências e os dados lá expostos, é que as pessoas, quando fazem as coisas, o fazem por razões emocionais. Ora, isto é um artigo de 2006, 2007, isto é uma verdade que é importantíssima para toda a gente que está na vida pública, seja ela política ou doutora de natureza qualquer, e, no entanto, não tem expressão nenhuma nas decisões que vivemos. As pessoas não fazem um esforço para captar emocionalmente os outros. Aliás, o próprio Wright fez uma coisa com graça, que é, exatamente porque as decisões são tomadas emocionalmente, não faz sentido eu tentar convencer o meu adversário pela razão, antes de eu aproximar emocionalmente. Antes de eu perceber que eu não sou um inimigo, que eu não acho que seja uma má pessoa que pensar aquilo, antes de eu não fazer uma abertura para mostrar compreensão e abertura, e só depois dar motivos racionais para o fazer. Portanto, eu não acho que seja só uma questão de ser herdeiro de viúma ou não. Há coisas novas naquilo que se sabe sobre o funcionamento do cérebro humano, e, portanto, das pessoas, que justificam que se possa dizer que, sim, grande parte das decisões, muito boa parte das decisões que interessam verdadeiramente, incluindo aquela em quem é que vou votar, são decisões emocionais. Portanto, os partidos que não saibam trabalhar isto, não saberão ter sucesso eleitoral no futuro. E estava a falar da importância de convencer os outros das nossas intuições através da emoção também, mas sente que alguma destas intuições representa, de facto, a verdade ou uma situação de geral. Estou curioso para saber se cai mais no realismo moral ou no relativismo moral, ou seja, se acredita que, de facto, há verdades objetivas morais ou que ninguém está objetivamente certo e errado, e que a política serve mesmo para isso, para desenvolver o debate, de forma a encontrar soluções... Eu percebo a pergunta, e até a minha resposta anterior pode dar a ideia errada de que estes dois mundos, da razão e da emoção, são completamente separados. O nosso compatriota António Damásio já demonstrou que não é assim, que nós pensamos de uma forma quase física, não precisamos de sistemas nervosos complexos para pensar. Ele dá o exemplo, neste último livro que fiz já na Mãe Bolomão, que um ser unicelular é capaz de se afastar de ambientes que tenham demasiada temperatura, demasiado ácido nele. Há uma decisão quase tomada por uma célula. Uma célula é capaz de ter um comportamento influenciado. Portanto, não precisamos de grande complicação. O corpo é uma forma de se sentir e de pensar, e o cérebro é uma forma de pensar e de sentir. As duas coisas não são tão separadas assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que as intuições, aquilo que nós chamamos de intuições, aquilo que conclusões ou opiniões que temos, sem ter sequer tido de pensar muito nisso, muitas vezes não são mais do que atalhos de racionalidades anteriores, coisas que nós já pensamos e já concluímos com as nossas realidades anteriores. Desejavelmente as nossas, às vezes dos nossos grupos. Mas, muitas vezes, as intuições são nossas. Aquela pessoa que teve aquele comportamento inicial da maneira como se dirigiu a mim é o mesmo tipo de atitude que tiveram 5 ou 10 ou 15 pessoas ao longo da minha vida que mais tarde vieram a ter determinado tipo de relação comigo que eu não gostei, eu gostei muito, e isso dá-me logo origem a uma determinada intuição. Portanto, a intuição e a emoção não é um contraponto da racionalidade. O que hoje é relativamente consensual, e mais uma vez o Tony Damásio foi pioneiro nisso, é que sem sentir não conseguimos pensar como deve ser, e só sentindo também não constitui uma forma de conduzir a vida. Nós temos que ter uma noção de que quando algo nos apetece impulsivamente é boa ideia fazer um reality check racional. E quando algo faz muito sentido racional, mas ele não se sente lá no fundo, a tal resolução de ano novo que faz todo o sentido, mas nunca a fazemos, é porque emocionalmente há qualquer coisa que não está suficientemente trabalhada. Portanto, não são opostos, não são alternativos, são complementos. Mas acredita que, ou seja, acredita que há o realismo moral nesse sentido, há uma verdade ali, ou que perspetivas diferentes, como estava a dizer, eu conheci 15 ou 30 pessoas, perspetivas diferentes, podem de facto trazer conceitos de moralidade diferentes? Acho que perspetivas diferentes trazem claramente conceitos de moralidade diferentes, porque nem todos nós achamos que uma determinada situação final é igualmente boa. há bocado demos o exemplo de uma sociedade igualitária, eu não me sentiria bem numa sociedade em que as pessoas fossem todas as iguais. E eu acho que mesmo aqueles que pensariam que isso seria desejável, quando lá chegassem, também não gostavam. Mas pronto, lá estou eu, até tenho dificuldade em ver como é que o outro pode achar esse bom. Se calhar acho. a partir do momento em que medimos, digamos, a qualidade da sensação ou da emoção moral pelo destino a que isso nos conduz, o que é que nós estamos a dizer? Que são os destinos as coisas que defendemos como resultado final que determinam aquilo que é bom e que é mau. Aquilo que faz sentido, no fundo. No que disse sobre ser cegado pela opinião, no início, o White introduziu o conceito de moral dumbfounding, que basicamente acontece quando o nosso julgamento moral se mantém, ainda que não consigamos justificar com qualquer argumento. Claro que há vários exemplos com que a maioria das pessoas se identificaria, mas nesta nota o João tem algum julgamento moral ou ideia política em que acredite que não consiga justificar? Talvez há, mas não sei se é por não ser justificável ou por eu não conhecer o suficiente para justificar. Eu acredito e neste momento só posso defender com um axioma algo que não consigo justificar que a realização plena das pessoas, de cada um de nós enquanto membro de uma sociedade, só pode existir em liberdade quando eu considerar que sou responsável e capaz de decidir por mim próprio o destino da minha vida. Sem isso, mesmo que eu tenha bestar material, mesmo que eu não tenha carências nem básicas nem intermedias, mesmo assim, sentiria que algo me falta. e, portanto, como político liberal, aquilo que eu considero essencial é conseguir criar condições para que as pessoas tenham o máximo de capacidade de decisão sobre o seu próprio destino. Não porque isso em si seja um fim, mas porque acredito sem poder justificar, sem ter bases, mas se calhar é falta de leitura da minha parte. algum dos nossos ouvintes que estejam a ver isto e que conheçam a bibliografia, agradeço que deixe nos comentários que a realização de que falava Maslow já há tanto tempo, aquela pirâmide muito simples da self-actualization, como ele chamava, talvez a realização pessoal seja a tradução portuguesa melhor, a realização pessoal vem com um nível de criatividade e de domínio sobre aquilo que me circunda de criar à minha volta que só é compatível com a liberdade individual. E eu acredito nisso, acredito muito nisso. Tem pouco a ver, a partir do momento em que eu não tenho necessidades básicas, tem pouco a ver com o material, com o tamanho da minha casa, com o que eu ganho. E empiricamente, muitos de vós e dos que nos estão a ouvir vão perceber se olharem para trás para a vossa vida e tentarem ficar no momento em que foram mais felizes, deixem-me usar uma palavra com muitas infrações possíveis, mas os momentos em que foram mais felizes não foram necessariamente aqueles que tinham mais conforto ou mais materiais ou mais dinheiro. Foram onde sentiram que mandavam aquilo que estava a acontecer à vossa volta. E acredito muito nisto, mas não consigo justificar. Isso é a tal diferença do remembering self, do happiness do remembering self e do experiencing self. Também. Ou seja, nós até podemos estar-nos a sentir muito melhor quando estamos super confortáveis, mas quando olhamos para trás na nossa vida não é isso que nos faz sentir realizados. E causa aquela frustração tão frequente, temos aquele sonho, às vezes bastante material, aquilo faz o fim, e nos incomparamos às vezes há uma sensação de vazio brutal. Portanto, é uma parte qualquer da nossa consciência a dizer que estás-te a enganar. Aliás, o Raio também tem uma expressão com graça logo ao princípio de dizer nós somos uns mentirosos compulsivos, uns hipócritas, sobretudo nós próprios. Porque nos enganamos e nos convencemos de coisas que queremos e que somos e que na verdade não é assim. E esta conversa parece muito pouco política, mas para mim é a essência da política. Volto a dizer, sem perceber isto, sem perceber como é que cada um está a olhar para aquilo que lhe acontece e para aquilo pode vir a chegar se tomar decisões sobre si próprio, sem percebermos isso, não estamos a política a fazer nada. E navegando dentro destes seis fatores morais, o que acabou de dizer é acreditar, não diria de uma forma guerrida, mas acreditar de uma forma que ainda não conseguiu justificar na liberdade individual e na importância da pessoa de se sentir livre e mandar no seu próprio destino, como é que consegue promover esses ideais à maioria dos portugueses no meio em que eu vejo muitas vezes em que as ideias liberais são vistas ou criticadas tanto muitas vezes pela esquerda mas também por uma certa direita que até podem fazer sentido em termos monetários ou em termos estatísticos mas não é a coisa certa a fazer. É o... Muitas vezes certas políticas fiscais ou políticas de liberdade onde as consequências levam a maior liberdade de escolha mas maior desigualdade e menos igualdade de resultado. Há várias coisas estranhas, difíceis de explicar, paradoxais até na política em Portugal. Uma delas resolvemos-a nós porque não havia um partido liberal e aparecemos nós porque realmente estávamos cansados das micro-facções liberais e muitos liberais que há espalhados por alguns partidos democráticos nunca se constituíram enquanto partido tal. Há casos históricos para isso, da maneira como a ditadura foi substituída por um regime democrático ainda muito tutelado era tema por outro ponto de cá. Sim, eu não referi à parte dos partidos não referi também se isto em parte poderia ser culpa de certos partidos ou certas facções que se fossem Eu ia falar do espectro político e do espectro partidário para falar da cultura política que origina isso que dizes. Ou seja, quem conhece a sua senhora de história dos exemplos dos países onde o espectro político tem partidos liberais há mais tempo onde há partidos liberais com exercício de poder há mais tempo e se estás a dizer na maior parte dos casos nem sequer é verdade. Ou seja, não tens de ter uma escolha entre fazer uma política liberal e ter um sucesso naquela dimensão que falaste. Embora os exemplos que tu escolheste também, certamente, num por acaso foram todos da área económica e o liberalismo económico apesar de tudo foi daquela até que teve representantes em Portugal aqui e lá mais vezes. Agora, o liberalismo social nos costumes na liberdade das pessoas fazerem o que quiserem com o seu corpo no momento da sua morte no consumo recreativo que fazem de substâncias etc. Isso então foi exclusivo da esquerda e da alguma esquerda até aqui há muito pouco tempo. E depois o liberalismo político que é menos discutido porque as pessoas nem sequer chegam a sentir falta de liberdade política porque não querem ter intervenção política. Mas quando tu pensas naquilo que são a limitação dos debates quinzenais que recentemente foram feitas aqui na Assembleia da República ou a dificuldade de constituir listas que ficou mais difícil a constituir listas de cidadãos independentes às autárquicas por exemplo por iniciativa do PS ou apoio do PSD quando pensas nessas coisas se houvesse um conjunto de 10 ou 15 ou 30 mil portugueses a querer participar em listas de cidadãos para concorrer às autárquicas eles teriam sentido que havia um direito político deles que estava a ser limitado e num país saudável democraticamente ter-se levantado sobre isso e não nos estariam deixados sozinhos mais uma vez a clamar contra isto. Ou quando foi o estado de emergência ou agora o futuro estado de contingência estão a dizer há que ter liberdades individuais de circulação de reunião de trabalho até que vão ficar limitadas sem saber exatamente porquê sem dados novos que justificam isso. Portanto, na liberdade política e repara que o que eu estou a dizer é que a iniciativa liberal aparece como primeiro partido liberal para ser assumidamente liberal na área económica e isso em alguns casos não é muito novo mas é novo na maneira como o fazemos porque temos tantas suspeitas relativamente à intervenção do estado como temos a intervenção de um monopólio qualquer que aparece aí com origem em empresas do estado ou privadas não interessa a tentar abusar os consumidores. É isso que talvez chegamos um bocadinho diferentes mas somos liberais economicamente somos liberais socialmente e somos liberais politicamente e é a junção desta coerência nestes três domínios que fazia muita falta em Portugal e achamos que quando percorres outros países de outras experiências onde os partidos liberais tiveram influência e foram coerentes nestas matérias encontram bons resultados. O nosso mantra é o liberalismo funciona. Funciona. Eu há tempos tive um debate em que estavam representantes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista a defender determinado tipo de políticas para a economia e para as empresas e eu só lhes perguntei mas qual é o megalectónico que vocês defendem? Digam um país que tenha uma economia onde aplicadas essas ideias ou outra que vocês defendem funciona ou exista sequer. Vocês podem se virar para mim e dizer ah na Europa oito países liberais já fora da Europa mas assumidamente liberais que eu revejo outros oito fora da Europa se calhar. Podem-me criticar e eu posso dizer esta medida resulta. Está aqui exemplo 1 exemplo 2 exemplo 3 da década de 70 da década de 80 da década de 90 eu posso dizer isso. Nenhum destes neo uns neo-marxistas outros neo- qualquer coisa que nem sei pode. Porque são medidas avulso. Eu dou um exemplo. empresas que tenham lucros não podem despedir. Onde é que isto foi aplicado uma vez e com que lógica e eles sabem do que é que estão a falar? Bom, também não é aqui tempo para uma aula de contabilidade porque começa por aí nem percebem o que é a noção daquilo que se chama lucro que é uma noção contabilística não tem nada a ver com o dinheiro que se ganha. E portanto não têm exemplos para citar e o liberalismo tem. Pois o liberalismo tem outra característica muito interessante. quando se olha para a discussão ideológica e todas as coisas quase todas que se discutem aqui podem ser reduzidas a um combate ideológico nós gostamos de o fazer porque achamos que há falta de ideologia no debate político no sentido em que tornar claro quais são as escolhas que temos perante nós o liberalismo o liberalismo pode só ter uma tradição filosófica se digamos assim recua quase 300 anos certo? E portanto é a mais antiga de todas as bases ideológicas que estão representadas muito mais antiga que o marxismo muito mais antiga que a social-democracia muito mais antiga que a democracia cristã muito mais antiga que os neopopulismos que não sei se têm inspirações doutrinárias que se possam reconhecer e só só existe o liberalismo e só que continua atual porque tem sabido evoluir tem sabido adaptar incorporar os novos problemas e lhe dando novas soluções sempre com o único ponto em comum o respeito pela dignidade individual de cada pessoa somos todos diferentes e temos direito de viver a vida da nossa maneira e tanto quanto possível reservar essa reserva de liberdade individual sempre caldear obviamente pelo bem comum que ao final é onde nos mexemos e eu não acredito que mais uma vez também não sei se ficar esta é uma segunda resposta à pergunta de há bocado eu não acredito que o senhor humano se consiga sentir o tal realizado por muito livre que seja se tiver ao seu lado um mar de miséria ou um mar de destruição ambiental ou um mar de desigualdade não acredito não acredito também porque como é que há quatro sempre que dizia evolutivamente evolucionariamente vou usar as duas palavras evolutivamente se percebe que as sociedades se tiverem esse tipo de problemas acabam por mais tarde ou mais cedo não se conseguir desenvolver só pegando aqui na miséria uma crítica que se poderia fazer ao liberalismo pegando no Jonathan Haidt seria que talvez dá prioridade aos tais valores individuais como a liberdade a justiça e o cuidado enquanto um conservador daria também daria também teria em conta os valores de lealdade autoridade de santidade que talvez em detrimento do indivíduo acabam por ser importantes à continuação do grupo que falávamos há bocado sem dúvida mas eu acho que e por isso há bocado fazia a comparação com os grandes primatas que também vivem em tribos com hierarquias e o nível de colaboração dentro dessas organizações sociais chamemos de assim e nós somos um conjunto muitíssimas organizações sociais é que a hierarquia é aceitivista sempre quando não usa a opressão para ser aceita de qualquer maneira mas quando há a possibilidade de ela se querer manter por aceitação daqueles que estão na parte de baixo da hierarquia porque é útil a partir do momento em que deixa de ser útil essa hierarquia é subvertida é minada e isso acontece curiosamente também nos grandes primatas os grandes primatas têm uma estrutura muito hierárquica com várias vantagens para o chefe da tribo mas se ele exagerar na adoração do poder que tem há sempre um, dois, três dos primatas que não são chefes que se juntam revoltam e o derrubam portanto também aí há uma noção de que o meu interesse individual depende do funcionamento coletivo que seja vantajoso harmónico e nós aliás quando dizemos que não defendemos a ausência de Estado defendemos é que o Estado seja pequeno e forte no fundo estamos a dizer isso quer dizer admitimos essa hierarquia se quiser há aqui alguma coisa que nos tutela chamemos-lhe Estado que nos garante as restrições de soberania e garante aquilo que o João Lóque chamava os direitos naturais da vida da liberdade e da propriedade ok podemos definir isso porque é que estamos a dizer no momento em que essa hierarquia deixar de garantir as coisas que eu acho que se começa a alimentar a si próprio começa a ter outros objetivos que não sejam o de garantir as condições para as pessoas trazerem a tal pursuit of happiness a tal escolha de como é que eu vou viver a minha vida para me sentir melhor a partir desse momento estão criadas as condições para os que não são Estado os cidadãos exijam mudanças ou até forçam mudanças Tocando no que referiu sobre o fim do debate quinzenais em que nós todos no nosso grupo achamos que deveria haver mais debate não só político mas tudo e mais debate aberto em Portugal se tem alguma solução alguma ideia de como se pode promover mais o diálogo especialmente numa altura onde estamos mais divididos não só no aspecto político mas principalmente no aspecto político Eu tenho que fazer uma correçãozinha que é uma coisa chata de fazer no podcast é que o fim dos debates quinzenais não é bem uma redução do diálogo é uma redução do escrutínio que é uma coisa pior ainda porque quando um poderoso se sente não escrutinado ou seja não vigiado e avaliado a tendência para abusar do poder que tem é muito maior muito maior é isso que nos preocupa o Partido Socialista é em especial em Portugal todos os partidos grandes mas o Partido Socialista tem uma tendência é o equivalente político em Portugal à segunda lei da termodinâmica que os sistemas tendem para a entropia o PS tende para a hegemonia se não for escrutinado se não for limitado se não for envergonhado para algumas coisas que faz como a nomeação do Mário Centeno para o Banco de Portugal ou as nomeações que está preparado a fazer para o Tribunal Constitucional e outros órgãos se ninguém os envergonhar se ninguém os escrutinar vai tentar ser esmónico veja-se o que está a tentar fazer com as eleições dos presidentes das CCDRs já cozinhou uma maneira entre eles o PSD que alinha sempre nisto porque já não tem ideologia já não tem vergonha e já não se extingue do Partido Socialista estão a arranjar a maneira para que as eleições supostamente dos autarcas de cada uma das regiões sejam no fundo decisões dos diretórios partidários o PS quando perde a vergonha quando tem uma comunicação social relativamente submissa quando deixa de escrutir no Parlamento quando não tem podcast a chamar os bois pelos nomes o que vai fazer é tornar-se mais hegemónico à custa de quem? à custa da escolha livre dos cidadãos e isto é preocupante não só no curto prazo mas porque isto já não é de agora e não se perspectiva que vai acabar tão cedo porque esta é a luta que nós estamos a fazer uma luta difícil e demorada e culturalmente complexa e há uma altura em que os seres humanos que reagem de facto a estímulos percebem que a única maneira de garantirem alguma subsistência alguma estabilidade na sua vida profissional e até pessoal é terem o cartão do partido é não maçarem o PS é alinharem nestas brincadeiras de redução de escrutínio ou de nomeações por afinidade política e isto enraiza-se nas pessoas e por isso é que nós a coisa mais triste pode acontecer e isto estou a falar do partido que mais jovens atraem proporcionalmente à sua dimensão e que é um sinal de esperança os jovens percebem que nós estamos a tentar fazer e agradecem que alguém esteja a tentar arranjar espaço para eles se mostrarem na sua plenitude mas há outros que já de muito cedo ou porque encarraram nas juventudes partidárias ou porque vão para a via das autarquias e de outras estruturas do Estado descentralizado depender desde muito cedo daquilo que alguém lhes vai dar isto é das coisas mais angustiantes que eu posso ver na minha nação nos meus compatriotas é deixar de acreditar que eles podem fazer alguma coisa por si próprias e vão estar à espera que alguém faça por eles e o pressuposto para que alguém faça por eles é não fazer muitas ondas é não criticar muito não fazer muitas perguntas incómodas e nós achamos e por isso digo que é uma luta cultural difícil achamos que é exatamente ao contrário nós ajudamos o nosso país tanto mais quanto fomos chatos incisivos oportunos duros até nas perguntas que fazemos e nas questões que colocamos e no passado muitas delas eram colocadas de facto em sede do debate 15 não e que era acompanhado pela comunicação social agora se não tem essa oportunidade vamos substituí-las por outras coisas vamos há algumas ideias que temos na cabeça mas ainda não são suficientemente maduras para vos dizer aqui mas de facto precisamos discutir bem agora tentando voltar um bocadinho ao livro que era perguntar-lhe sim tal como o Jonathan também disse que teve uma evolução das suas ideologias políticas durante o livro eu queria-lhe perguntar um bocadinho uma pergunta mais pessoal como é que foi a sua evolução da sua opinião política se sempre foi liberal no sentido de a importância máxima da liberdade individual e do direito do indivíduo ou se teve um momento de grande mudança não não tinha um nível de reflexão política e muito menos ideológica se calhar antes de ter uma participação política ativa obriga-te a clarificar muito melhor aquilo que defendes e porque é que defendes mas portanto fazia parte daquela massa de todos nós que tem intuições políticas baseadas provavelmente nas suas intuições morais por sua vez baseadas na nossa personalidade etc e portanto sempre acreditem muito que a liberdade é fundamental para não só para dar a realização falava há bocado mas para outra coisa que nas sociedades modernas é crucial que é a criatividade e a imaginação e a forma de renovar tecidos sociais tecidos económicos é muito importante nós convivermos bem com a mudança e com aquilo que é novo e experimentar sem medo de errar etc sempre achei isso crucial e isso pode provavelmente agora que penso nisso vir da experiência empresarial em que de facto quem não inova acaba de ser apanhado e ultrapassado por quem inova mas se pensarmos bem é assim também nas nossas vidas se nós ficarmos sempre iguais ao que somos quando começamos a trabalhar ou quando vamos viver com um conjunto de família etc se ficarmos sempre iguais vai correr mal portanto o ficar parado é de facto na maior parte dos casos sinónimo de andar para trás e portanto essas duas coisas já estavam presentes em mim uma vontade de evoluir de inovar de buscar um novo e uma fé muito grande e a inovação é aí que eu queria chegar por isso é que me lembrei disto a inovação é uma coisa extraordinária porque é muito fácil de observar e muito difícil de estimular alguém me dizia e é uma frase que eu uso muitas vezes é muito difícil ter uma ideia genial exceto se tivermos muitas nem os maiores gênios eles têm uma porcentagem de ideias geniais provavelmente superiores aos normais dos mortais mas nem esses cada vez tinham uma ideia genial portanto a única maneira de garantir que as ideias são boas e agora aqui estamos a falar de ideias para o desenvolvimento económico e social do país exige muita gente a ter ideias muita gente a pensar muita gente a experimentar e a taxa há de ser sempre daquelas que são verdadeiramente úteis há de ser sempre pequena portanto existem muita gente a experimentar voltar atrás experimentar voltar atrás e isso exige um país muito mais desempoeirado muito menos dependente do Estado muito menos amarrado por regulamentos ou impostos ou coisas que nos limitam especialmente em momentos como agora que vamos entrar num novo paradigma daquilo que é a organização social e económica da Europa não é só o encostamento das cadeias logísticas para não depender de não sei de quem é aquilo que vai funcionar será que o tipo de relacionamento social vai voltar ao que era antes de 2020 será que a prevalência do teletrabalho ou das ou das compras online ou de determinados ou da facilidade das pessoas de lançarem negócios com venda eletrónica será que isso tudo volta para trás ou alterou-se permanentemente portanto perante um cenário que mudou e há mais coisas que mudaram estruturalmente as taxas de juros negativas há 5 anos ou 6 seguidos nunca tivemos portanto perante as coisas que são novas cuja forma de lidar não é evidente a única maneira que temos de acertar é se tivermos muita gente a tentar acertar muita gente portanto mais uma vez criatividade liberdade para pensar quase um estímulo a terem ideias a terem ideias e não é contratar uma pessoa para fazer 150 páginas de catálogo de ideias é lançar mesmo ideias e isso só se faz com um enorme não é só com a liberdade ela própria é com o espírito de liberdade é esperado que eu faça isto com a minha capacidade e eu estou a falar de inovação ou não estou a falar de inovação necessariamente tecnológica pode ser na forma de resolver um problema que hoje em dia precisa de 3 papéis e passa a precisar só de um deixa de usar o vasicheck mal por exemplo portanto a inovação pode aparecer em qualquer uma desde que as pessoas se sentem livres e há bocado já usamos a expressão e foi repetida aqui decidir sobre a própria vida escolher as escolhas também nisso naquilo que eu faço mesmo mais de 10 anos por muito hierárquica que seja a minha organização eu devo ter a possibilidade de dizer estes papéis eu não os quero mexer assim quero mexer assim porque isto faz mais sentido que um motivo qualquer é um micronésimo de diferença é juntem-se milhões destes micronésimos temos um país melhor precisamos de quê? cada uma das pessoas sentir que tem não só a liberdade mas quase a obrigação de tentar fazer um bocadinho melhor o que ele faz isto não é compatível com dependências não é compatível com estatismo não é compatível com paternalismo que é uma coisa assustadora nós temos um presidente da República o que é que acha? que andar a beijar a criança e a espalhar afetos que eu não me nusprezo eu não me nusprezo a importância dos afetos e do calor na tal emoção de convencer pessoas para lá nos dedos eu preciso não me nusprezo mas não chega não chega e aqui já estou a pôr o pôr o facto que ele não exigiu do governo que devia exigir estou a dizer que põe as pessoas perante um quintinho e um paternalismo que não é o que as pessoas precisam é quase o contrário as pessoas deviam sentir que têm um reto de segurança alguns não vão ficar desvalidas não vão ter problemas sérios porque alguma coisa lhes corre mal na vida sim senhor safety net gostava de citar do IEC muito bem mas do resto devem sentir que é depende deles aquilo que podem fazer na sua vida e eu sei que há pessoas que têm muito mais dificuldade em aproveitar oportunidades que outras e por isso depois também podemos falar aqui mais três podcasts sobre o que se passa no sistema educativo no sistema de saúde na segurança social etc mas não é por ser difícil que não se deve começar já e sobretudo não é por ser difícil que se deve fazer o contrário que é que não se consegue fazer como deve ser ou se fazer uma coisa que não só não é como deve ser como é contraproducente gera uma dependência tal na cabeça das pessoas que as pessoas não são não se vão sentir bem com o seu próprio muito cedo na vida começam a pensar como é que eu vou garantir a reforma e limitar o risco e estar em segurança quando perdem a sua essência e a busca daquilo deveria ser a sua realização e nisto eu acredito pronto uma última pergunta que era que livros é que recomenda para jovens ou adultos mais velhos livros que apoiam ou que falam dos ideais da Braja ou por outras palavras se calhar que livros é que influenciaram essa visão toda a primeira coisa que eu tinha entendido quando começámos a falar foi que para alguém que já tem a minha idade não vou dizer qual é mas é muito pedir um livro que influencia é sempre um beleza justíssimo e ficam dezenas para trás e a primeira coisa que eu diria a quem gosta de pensar em política e em como mudar o mundo à nossa volta é que mistura as leituras de ficção e não ficção ler boa ficção é absolutamente crucial tem a ver outra vez com a imaginação com a capacidade poética que devemos criar na maneira como construímos ideias e as queremos comunicar e queremos atribuir pessoas portanto aquelas pessoas que acham que é preciso uma formação filosófica profundíssima que isso chega para ter as baias políticas bem definidas eu não acredito nisso acho que são as vivências que as fazem como nós não podemos viver várias vidas só temos a nossa vamos usar a boa ficção para durante algumas horas enquanto lemos aqueles livros importantes estar nos pés houve um livro dessa natureza que me marcou muito escrito por um prémio Nobel comunista por ironia do destino o autor se chamava Romain Rolland e o romance se chamava João Cristófos descrito ao nos anos 30 do século XX e descreve a vida de um homem do princípio ao fim um idealista um materialista nem feira algumas frases da sua vida um comunista e um solitário e que sempre sofreu pela defesa dos seus princípios muito íntegro e é muito porque é que é marcante porque alguém que me era muito novo quando li não sei se tinha 15 ou 16 anos era ver até que ponto se devia levar a coerência e a fidelidade a princípios que tipo de sentimento interior é que isso gerava em quem fazia esses sacrifícios satisfação por estar a ser íntegro mas de grande dificuldade na relação com os outros na relação com o ambiente em comer e tudo isso e depois tem no final uma coisa que eu achei também brilhante do ponto de vista da observação é que à medida que as forças físicas vão faltando a necessidade de apoio de terceiros aumenta e a relação com a espiritualidade e com Deus também começam a mudar gerando uma pergunta que ainda hoje não tem resposta mas acho uma das perguntas mais interessantes que se pode fazer sobre a condição humana o que é que nós somos sobretudo por exemplo em termos políticos os 20 ou 30 anos em que éramos muito righteous e achávamos que sabíamos tudo ou aqueles se calhar últimos 6 meses onde estamos perante a morte e de repente tudo estava mais claro ou mais nítido ou mais urgente e mudamos às vezes 180 graus da posição uma condição em parte com o jogo que é sofre nesta história isto para dar um exemplo de uma ficção que me marcou e muitas outras há não ficções que me marcaram muito uma delas também era rendimento novo um dos primeiros livros certamente o primeiro mais bem sucedido do Bill Bryson chamado uma breve história de quase tudo em que fiquei marcado com a primeira página a primeira página é com a coisa do género parabéns por teres chegado aqui as probabilidades vou-se dizer o que é são um e não sei quantos milhões 400 sim mas escreve como é que teve a ideia de escrever um livro estava numa das muitas viagens de avião que ele fazia ele era jornalista mas também jornalista trabalhava nos dois lados do Atlântico e um dia olhou pela janela do avião para o planeta e pensou quanto é que isto pesará e não fazia ideia mas sabia que alguém sabia quanto é que pesava o planeta Terra mas que não sabia como é que se fazia a conta como é que se imaginava pensei eu vivo-vos aqui na altura ele tinha 35 ou 40 anos há 40 anos e eu nem sei se quer como é que se pesa o planeta não sei nada não sei nada então dedicou os próximos 3 ou 4 anos da sua vida a falar com cientistas em várias áreas e a contar uma história sobre ciência que fosse acessível e que fosse interessante e agora são 600 páginas que eu tenho a impressão que nenhuma página que eu não aprendesse uma ou duas coisas fica assim portanto marcam imenso esse livro aproximou-me daquilo que todos os seres humanos deviam tentar atingir pelo menos teoricamente porque é o nível de ignorância socrática não Sócrates mau mas Sócrates da antiguidade que é a noção do tanto que há para saber e da possibilidade de conseguir conhecer tudo portanto é saber que nada se sabe dá muita humildade dá muita vontade de estar permanentemente a tentar descobrir aquilo que se pensa que se constrói das soluções que outros já aplicaram dos resultados dessas soluções porque é sempre possível melhorar mais que outra coisa portanto também nesta lógica evolutiva de agora na política fazer alguma coisa que seja novo que seja diferente inspirado no que os outros andam a fazer e se tivermos a oportunidade aqui na iniciativa liberal acrescentar uns pósinhos nossos também temos gente muito boa muito capaz muito imaginativa que serão capazes de o fazer e essa é a nossa luta que repito é uma luta assumidamente difícil longa mas na qual acreditamos muito 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 e acreditamos que Portugal seria bem melhor se fosse mais liberal muito obrigado muito obrigado na OZ Energia temos um serviço integrado e especializado de energias combustíveis líquidos de aviação eletricidade pellets e gás para a sua casa e temos também uma energia que mais ninguém tem a das pessoas sempre com melhor assistência técnica OZ Energia a energia que aproxima Portugal para a sua casa e a energia que mais que mais a energia a energia